E aí, Nação Celeste? Eu sou o David Reis e esse é o blog Vai Cruzeiro. As últimas notícias do Cruzeiro deu uma esquentada, né? O Atlético Paranaense fez uma proposta de 2 milhões de euros pelo Cacá Para substituir o Léo Pereira, zagueiro que foi cedido para o Flamengo, né? Uma proposta irrisória, né? Dá 8 milhões e pouquinho E um cara, assim, ganhando o troféu Guará, ontem, ponte ontem De melhor zagueiro de revelação do Campeonato Menino É um baita zagueiro, joga demais Venderam o Léo Pereira por 16, quer vim cá pagar 8, né? Sendo que o Cacá é bem melhor que o Léo Pereira Os jogos que eu vi do Atlético Paranaense, o Léo Pereira é aquele caso Do Marquinhos no Cruzeiro em 2014, né? Aquele Marquinhos meio atacante É um cara ruim num time bom E acaba rendendo, mas assim, ele é bem limitado O Cacá é muito mais zagueiro E com a venda do Everton lateral para o Bragantino E a mais algumas negociações O Cruzeiro já praticamente colocou a folha atual Praticamente quase em dia, né? Então não tem necessidade de vender a esse valor Então, assim, ela foi recusada Vamos ver se o Atlético Paranaense vai fazer mais alguma investida Mas foi um valor muito irrisório nessa primeira tentativa Virou festa E sobre a questão do Cacá, assim, pelo futebol e a idade e a crescente que ele pode ter Assim, é um valor muito fraco Depois das vendas do Everton, o Bragantino A aquisição do sócio, a entrada do dinheiro do sócio torcedor Então, assim, já deu para dar uma amenizada nas folhas, né? Nessas folhas atuais Então não tem necessidade de se entregar, assim, a presbanana, né? Nesse bazar que virou festa Ontem o Fortaleza Também anunciou o David, né? O ex-jogador nosso 42 partidas sem fazer gol Mais um da Barca que foi insistido o ano todo, né? Sem render E depois sai e deixa esse rombo Não venderam ele Quando tiveram a proposta Ano retrasado de 10 milhões Não jogou nada Passou raio na torcida, né? Os técnicos insistiram nele Sempre E agora sai de graça Muito difícil o Cruzeiro ganhar na justiça A questão do David E realmente os débitos estão abertos Diferente da questão do Ederson Que o Cruzeiro pagou E do David O Cruzeiro nem tentou pagar, né? Então vamos ver se desembolar Dessa situação jurídica, né? A questão do Fred Esse caminho para a rescisão amigável Ele resolveu abrir mão de algumas coisas Parcelar o restante Nessa semana deve-se livrar também do Cone, né? É o Cone Sobre a questão do Bid O João Lucas O Everton Felipe O Volante Machado Todos eles já apareceram no Bid Agora estão à disposição da parte do treinador E da comissão da técnica Para aprimorar a parte física Para estrear, né? São pessoas que vão agregar Nesse elenco jovem E o ciclo de contratação Com o Jonathan Roberts Que veio do Grêmio também Deve ser encerrado Nesse primeiro semestre A única peça que talvez possa chegar O Romulo Está sendo Tentado Negociado Vamos ver o que vai acontecer Mas de todos O mais próximo que possa vir No momento É o Romulo E nesse primeiro momento O time vai ser esse aí Com essas peças De pessoas um pouco mais experientes O João Lucas O Everton Felipe O cara do Bragantino Que veio E esses meninos do Grêmio Então no primeiro momento Vai ser esse aí Que a gente vai ter No primeiro semestre Esse campeonato mineiro É importante nessa reta inicial É somar o máximo possível De pontos Para poder dar uma diferença De pontos por rival Porque o clássico A gente não sabe O que pode acontecer E você Tendo essa diferença de pontos Você jogando com essa Vantagem Nas fases finais Ainda mais com a garotada É muito importante Sei que a gente não pleita No momento o título É mais a reconstrução Mas também seria importante Para levar a moral Desses meninos E também Para o mercado Olhar para eles Como futuros investimentos Nesse momento de crise Seria ideal A campanha do campeonato mineiro Terminar com o título Sobre a questão Da dívida da FIFA O núcleo gestor Está bem preocupado O cara lá Deu até entrevista Falando Sobre os 60 milhões De ter cê-pago Então a gente corre risco De sofrer sessões da FIFA E ir para a Série C E perder 6 pontos A questão dos empréstimos bancários E dívidas bancárias Parece estar bem encaminhada A renegociação Mas a questão maior É da FIFA Que não temos os 60 milhões Então eu acho que A melhor maneira Já era Para se tratar É um empréstimo Com cruzeiros Para os herentes Que tenham Esse valor Para poder emprestar Com juros baixos Não ser juros abusivos Até ex-membros Do conselho gestor Como o Mediol E o Pedrinho Poderia Viabilizar Esse empréstimo De 60 milhões Ou a venda De algum dos imóveis Tem muitos imóveis Que são mal utilizados São elefantes brancos Com várias salas E poucas Em utilização E a melhor saída Seria Essa questão De vender Um dos imóveis Ou do empréstimo E a terceira opção Seria a venda De parte De direitos Dos jogadores Jovens Mesmo que a FIFA Proíba Algumas coisas Semelhantes a isso Mas é o que tem Então Ou a junção Das três coisas Às vezes Você não consegue Um empréstimo Nesse valor A venda Do imóvel Nesse valor Então você junta Um empréstimo Mais uma venda De algum patrimônio Que chegue perto Ou parcialmente Do valor E também A venda De alguns direitos De alguns jogadores Que a gente tem Que fazer O pagamento Vários desses jogadores Que a gente deve Na FIFA Não deram retorno Até Alguns outros deram Foram vendidos Mas a gente não pagou Quem a gente comprou Até os que a gente Até vendeu Então assim Essa é a questão Mais preocupante No momento A questão Da dívida da FIFA A possível queda Com a Série C Então isso aí Você tem que correr atrás Não adianta Você ficar se prendendo A várias coisas Como patrimônio Clube social Você vai ter que se desfazer De alguma coisa A melhor saída É essa E assim A questão do Cruzeiro Ela é uma questão Que foi muito pra medir Mas não foge muito Da realidade De muitos times Do futebol brasileiro O Vasco Tá em situação similar O Botafogo O Fluminense Deve muito Não paga Suas folhas de pagamento Em dias Então assim É uma coisa que É comum Mesmo sendo errada É comum Então a gente tem que correr Atraso pra resolver O Manuel Desembarcou na Turquia Tomara que fique por lá Pra sempre Porque o Manuel É aquele zagueiro Que não é um péssimo zagueiro Mas o estilo dele de jogo De imposição física De poder dar o bote No atacante Um dos seus melhores momentos Era muito bom Mas depois das lesões Ele perdeu esse vigor físico Aí ficou todo estabanado E pelo que ele ganha No mercado brasileiro 500 mil Então assim Fica Se torna um zagueiro caro Pelo que ele entrega E assim O Corinthians acabou Não querendo ficar com ele E assim Tomara que ele fique Em Turquia Faça boa temporada Por lá Fique e não volte Não onere mais o clube A questão do Dedé O Cruzeiro entregou a carta Para os seus empresários Para poder negociar Com o futebol chinês Dizem que tem dois clubes interessados Tomara que também vá Porque o outro clube Interessado no futebol brasileiro É o Vasco Mas o Vasco também não vai Ter como pagar o Dedé Então seria a situação assim Se o Vasco Semelhança do Cruzeiro Se o Vasco tivesse acontecendo Para pagar o Dedé Já teria ido Então assim A gente tem que ver Qual vai ser a saída Falta poucos medalhões Para acabar de sair E aí A garotada já está aí Tentar Pôr as folhas em dias Tanto dos funcionários Que ganham pouco Aos jogadores E tentar Levantar esse dinheiro Porque a gente tem o dinheiro Do Arrascaeta Mesmo bloqueado E a gente tem que poder Pagar as coisas Para desbloquear isso Para poder começar a caminhar Espero também Que nessa próxima parte Do Adilson Dê a chance para o Popó Para a gente ver o Popó desembolar E outra saída também Como que a dívida Se paga em abril E a final do Campeonato Mineiro Em abril É que Com o Campeonato Mineiro Desenrolando Igual o Maurício Está jogando demais Apareça alguma Proposta Mesmo com a janela Europeia fechada Ou uma proposta Do Mercado Asiático Para algum jogador Que se destacar No Campeonato Mineiro E a gente mortiza Esse valor que deve Para a FIFA Porque tem que ser pago No momento É o que mais se preocupa E assim Não foge disso Então Por mais que a gente Queira mais saber Sobre o campo Essa parte também É uma parte Extremamente importante E assim Mostra que O amadorismo Leva a isso Porque você Se endividou Para ganhar um título Da Copa do Brasil Que tinha um prêmio Milionário de 50 milhões Mas você Fez uma dívida Bem maior Do que os 50 milhões Então se você Colocar no papel O que você ganhou E o que você gastou Não adiantou nada Mas é aquela vela política Eu só fico na história Se eu ganhar título Mesmo que eu estrague O clube Foda a história Todo do clube E foi o que aconteceu Com a gente Então assim Vamos ver o que vai acontecer Vamos abraçar mais o sócio O sócio está Numa vaga Decrescente Já passou dos 40 mil Vamos ver até onde Que a gente vai Para poder ajudar O clube a sair Dessa situação Espero que a negociação Com o Kaká Não desenrole Por um valor muito baixo Seria uma perca Muito forte O Kaká está jogando bem É um dos pilares Mesmo sendo jovem A questão do Dedé Tomara que desenrole logo Do Fred também O Manuel já chegou lá E no mais É torcer para os meninos Que estão chegando Darem conta do recado A questão do Rodriguinho Também não deve ficar E eu sei que A insistência por ele É exatamente Para mostrar o mercado Que ele se recuperou Que é a mesma coisa do Dedé Por que o Dedé Não arruma o clube No futebol brasileiro Porque o Dedé Além de ganhar muito Ele ficou muito tempo inativo E após esse tempo inativo Ele voltou Jogou bem Mas já machucou de novo Então ele não dá aquela garantia Que ele vai voltar 100% E quanto tempo Ele vai demorar Para estar 100% Então assim Espero que a gente Se livre de todos Esses jogadores medalhões E que as coisas em caminho Espero que o Núcleo gestor Já esteja pensando Na venda De algum desses imóveis Do Cruzeiro Para poder pagar essas contas Então Por hoje eu vou ficar por aqui Essas são as notícias Eu sou o David Reis E esse é o seu blog Vai Cruzeiro Curta, comenta, compartilhe Dê essa moral para a gente E bora Esperado